Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Pai! Pai! Tô, tô, tô... Hospital? Oi? Como assim? Como assim? Que história é essa de paz? Tá tendo uma alucinação agora? É o seu remédio. O seu tá bem, Sr. Rezende? Quem é você? Mas assim, quem sou eu? Eu sou o médico aqui da cidade, pô. Você parece que o senhor não me reconheceu. Eu tô meio perdido, tô meio confuso, desculpa. Onde é que eu tô? Onde é que o senhor hoje é médico? O que eu tô fazendo aqui? O senhor teve um princípio de derrame, né? Mas, por sorte, eu sou um médico muito bom. E sua família também foi bem ágil de te trazer pro hospital. E eu acabei dando um jeito aqui. O senhor tomou remédio. O senhor tá descansando aqui na cama já tem alguns dias. Alguns dias? É, o senhor já tá aqui já tem alguns dias. Meu Deus. Meu Deus do céu. Mas não precisa ficar nervoso. Olha só. O pior já passou. O senhor tá tomando remédio. O senhor tá com tudo... A pressão tá estabilizada. Tudo conforme o protocolo. Agora, o senhor tem que descansar. Tem que fazer uma dieta. Você não é mais um garotão, né, Sr. Rezende? É, eu sei, eu sei, mas... É complicado. É muito complicado. Aconteceu muita coisa ruim na minha vida nesses últimos tempos e... Acho que isso tudo ocasionou esse problema, mas... Eu... Eu passei muito mal. Olha, o senhor chegou aqui quase batendo as botas, pra falar a verdade, hein. De verdade, a gente teve que reanimar o senhor. Meu Deus do céu. Teve que... É, foi complicado. A gente deu choque no peito lá com o desfibrilador. Foi bem tenso. Mas graças a Deus deu tudo certo. O senhor tá aqui salvo e salvo. Então você pode ficar tranquilo que agora não vai ter mais problema. Mas, como eu falei, vai ter que seguir uma dieta. Vamos ter que cortar gordura. O senhor também vai ter que ficar tomando remédio. Não vai poder se estressar tanto, porque o coração não aguenta. Tudo bem. Mas eu já posso ir pra casa? Não, ainda não. O senhor vai ficar aqui só de observação. Quando o senhor estiver me sentindo melhor, eu analisar aqui... Cara, eu tô me sentindo já bem. Eu tô me sentindo bem. Não, não. Ainda não. Ainda não. Olha só, eu vou ligar pra sua família, ver se eles podem vir aqui. Isso, faz isso, por favor. Minha filha, meu filho... Aliás, a mulher do meu filho tava grávida. Ela não teve o filho ainda não, né? Não, você tá achando que você ficou o quê? Quase seis meses aqui? Pelo amor de Deus, você ficou alguns dias. Calma. Pode ficar tranquilo aí que não tem problema. Tá bom. Liga pra eles, por favor. Eu preciso ver eles. Tá, eu vou ligar agora. Mas uma coisa que eu não tô entendendo... Que história é essa de pai? Seu pai... Você quer que ligue pro seu pai também? Não, meu pai... Meu pai já morreu. Ah, é. Faz sentido, né? O senhor já é um idoso, né? É, então. Bom... Tá, tudo bem, então. Eu vou ligar aqui pra sua... Pra sua família, pra ver se alguém aqui pode fazer uma visita, preencher a papelada, e quem sabe liberar você até o final do dia, tudo bem? Obrigado, obrigado. Ai, meu Deus do céu, então... Pera... Tudo aquilo lá que aconteceu foi verdade, será? Aquele lugar era o céu? Aquela conversa que eu tive com meu pai foi verdadeira? Caramba, eu tô muito... Mas muito confuso. Bom... Enfim, eu preciso ver minha família, eu preciso ver meus filhos, eu preciso ver se... Se tá tudo bem com eles. Ai, que canseira, meu Deus do céu. Então pode vir por aqui, ó. Seu pai, ele tá te esperando, tá? Ei, tá tudo bem? Filho! Filho! Sério, você me assustou muito. Eu sei, eu nem... Pra falar a verdade, eu não lembro de muita coisa, mas... Que bom que eu tô ao vivo, né? Não, graças a Deus, graças a Deus. E aí, doutor? Qual que é o estado do meu pai? Ah, no momento ele tá estável. Ele tomou remédio, ele tá bem. Ele tá dizendo que tá até bem demais. Eu queria manter uma observação por alguns dias, ou pelo menos até amanhã. Mas... Eu quero sair. Eu quero sair. Eu quero sair. Não, pai. O médico tem razão. Você tem que ficar de repouso. Mas eu vou ficar de repouso. Só que lá em casa é muito melhor do que essa cama dura pra caramba. Não sei. Olha só. Se você é de autorização, se você assinar aqui, não tem problema. É só você assinar e o seu pai tá liberado. Aí é com você mesmo. Eu vou ali fora, vou deixar vocês sozinhos, que vocês têm muita coisa pra conversar, né? E a sua irmã, ela não veio, não? Ah, ela tá muito ditada. Eu falei pra ela pegar uma coisa pro bebê. Não é melhor ela vir aqui agora, não. É melhor ela não vir... É melhor ela não me ver aqui. É melhor. Ah, tudo bem, então. Qualquer coisa eu vou estar ali fora. Você resolve o que tu vai fazer, ok? Obrigado, doutor. Filho. Obrigado. Pai. Pode assinar. Assina isso. Eu vou melhorar lá em casa. Eu tenho certeza que eu vou melhorar muito mais rápido lá em casa do que aqui nesse hospital. Esse hospital fede a cocô? Pai. Eu acho melhor você ficar aqui até mais tarde. Você tem que ficar mais em observação. Não. Não pode sair andando assim. Ó, tô falando. Tô bem. Tô bem, tá bom? Eu só preciso deitar numa cama gostosa e relaxar. Só isso, tá bom? Eu tô bem. Pode assinar esse negócio. Beleza? Tá, tá bem. Mas, ó, já que o hospital é perto de casa, qualquer coisa, a gente já vem pra cá. Sim, sim. E, filha, eu tenho que te contar um negócio. Eu vi seu avô. Como assim? Meu avô? Sim. Eu vi ele. Eu conversei com ele. Foi muito bom. Eu me senti muito melhor. Sério isso? Sim. Isso não é possível. Isso não é possível. Ele falou até pra eu falar com a Clotilde e tal. Sério? Aham. Meu Deus. Bom, filho, assina isso daí e dá pro médico, por favor. Eu quero ir pra casa. Tá, tá bem. Tá bem. Mas, qualquer coisa, eu li pra ele. Tá bom. Ok. Ai, como é bom voltar pra casa. Ai, ai. Tô um pouco cansado, um pouco dolorido, mas... É. Nada melhor do que dormir na própria cama, né? Sim, você precisa descansar bastante. Por mais que você não esteja no hospital, você tem que ficar em repouso. Filha! Pai! Tudo bem? Você tá bem, pai? Você tá bem? Fala que tá bem. Tô bem, tô bem. Filha, não precisa chorar. Calma. Você me deu um susto. Promete que nunca mais vai fazer isso. Prometo, prometo. Foi, ó... Foi, digamos que, um acidente de trabalho, tá bom? Não foi nada demais. É que aconteceram muitas coisas ruins com... Comigo esses últimos tempos. E eu acho que isso afetou bastante a minha saúde. Mas prometo que não vai acontecer de novo, tá bom? Nada de mal vai acontecer. Você não pode me deixar sozinha, pai. Você não pode me deixar sozinha. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Tá bom? Dá um beijão. Tá tudo certo. Ó, te amo muito. Muito, 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 muito. Eu amo você, pai. Tá bom? Olha aqui. É pra você melhorar, tá bom? Fica com ele essa noite. Aham. Nossa, tem certeza que você não quer ficar com ele? Eu deixo você passar a noite com ele. Só hoje. Ele vai te fazer melhorar. Tá bom, filha. É, e nós vamos precisar descansar bastante. Foi o que o médico disse. Isso, eu vou lá descansar, tá bom? Mas, ó... Tá bom. Olha aqui. Qualquer coisa que precisar, você vai lá no meu quarto, tá bom? Eu que falo isso, pai. Qualquer coisa, grita. Tá bom. Pode deixar. Meu? Qualquer coisa. Pode deixar. Ai, ai. Ah, quartinho bom. Caminha boa, confortável. Tudo ótimo. Tá. Você quer que eu peguei uma coisa pra você comer? Não, não, não. Não tô com fome nenhuma agora, não. Mas, seguinte. Eu quero que você fique com a sua irmã, tá? Eu quero que você cancele todos os compromissos que você tem hoje. Tudo, tudo, tudo. Eu não quero que ela fique sozinha nem um minuto do dia. Pode ser? Tá bom, tá bom. Vou dar o meu melhor. Então, beleza. Vou descansar um pouco aqui, filho. Valeu por tudo, hein? Obrigado por ter se preocupado. Qualquer coisa, me grita, hein? Eu subo aqui na hora. Beleza. Obrigado por ter se preocupado comigo esse tempo todo. Se cuida, hein? Valeu. Nossa senhora. Minhas costas ainda doem pra caramba. Mas eu acho que ficando nessa cama aqui, mais confortável que aquela maca dura, acho que vai melhorar rapidinho. O que eu preciso agora é descansar bastante. Que bom que tá tudo melhor com você, meu filho. Eu posso ficar mais tranquilo agora. Muitas coisas novas vão vir por aí.